E aí, garotinhos! Beleza, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo Apontes, galera, trazendo mais um vídeo de Free Fire. Hoje, agora, são meia-noite e um, cara. Então, hoje já é dia... dia 30? Não, hoje mesmo não é de 30. Hoje já é dia 1, cara! Tô viajando aqui, mano. Vamos entrar aqui no Free Fire e vamos ver as novidades que tem aí, mano. Eu dei uma bugada aqui falando 29. Galera, mas tudo isso, galera, é pra falar pra vocês, ó. O vídeo que bater mil likes no próximo tem o sorteio do passe de elite, cara. Então, capricha no like aí, compartilha, mano, o vídeo, manda aí pros seus grupos, pede pra galera vir aqui, assistir o vídeo, dar o like. Que bater no mil likes, mano, tem sorteio do passe de elite. Vocês não querem o passe de elite, velho. Então, vamos nessa, né? Vamos lá, galera. Então, vamos lá. 1º de março de 2020. Agora são meia-noite e dois agora. Novo passe de elite em lançamento. Já vamos atualizar já aqui, ó. Errou! Ó, vocês não quiseram, velho. Eu já vou querer o meu aqui, ó. Atualizar o passe aqui, ó. Já vem aqui, ó. Só que, claro, né, mano? Eu não vou pegar esse aqui, velho. Porque, sabe, né, mano? É muito diamante, né, velho? E eu tenho que guardar pra vocês, né? Então, eu vou no simplesinho aqui, mano. Lá vai. E, galera, outra coisa. Se vocês têm comprado todos os passes passados, se liga só no que você pode fazer. Você pode vir aqui, ó, nesse globinho. Não sei se já tá disponível aqui. Mas pra quem compra o passe, eu não sei se é só antecipado ou quem compra a qualquer momento o passe, você vem aqui que tem a opção aqui de você resgatar. Se não me engano, acho que é 100 diamantes, mano. Deixa eu ver aqui se essa minha conta vai dar. Eu não lembro, velho, porque esse aqui eu não comprei antecipado, né, mano? Eu comprei ele agora, né? Vamos ver aqui se vai dar. E, como sempre, cara, eu vou tentar fazer ele na raça, mano, né? Ó, aqui, ó. Então, o que que foi? Esse aqui eu peguei. Beleza, eu vou pegar meus 25 diamantes. Só que... Ô, bagunceiro! Ô, my God! Poxa, mano, o pessoal sabe, velho. Deu meia-noite e não chama, não, mano. Que é a hora que a gente tá gravando o vídeo aqui pra vocês. Mas já coletei, ó, 25 diamantes. Agora eu vim aqui coletar um ticket diamante. Uhul! Ó, mais um. E aqui, mais 75 diamantes, mano. Tá ligado? Então, o que deu? 100 diamantes mesmo, ó. Isso aqui, galera, pra quem vem comprando os passes. Se você comprou o passe de elite, você pode vir aqui, ó, e resgatar ali 100 diamantes na faixa, mano. Então, em vez de você gastar 600, que nem eu gastei, você vai gastar 500. E esse 600 que tá aqui, ó, já vai ser pra mandar presente pra vocês aí, que estão compartilhando o vídeo, que estão deixando o like, né? E que acompanha o canal das lives, beleza? Vamos ver aqui, ó. Outra coisa, cara, ó. Aqui, ó. Jogando isso aqui, o esquadrão antibombas, se você não tem condições de comprar o passe, o que vai acontecer, mano? Você vai pegar essas risquinhas aqui, ó, por três dias naquelas caixinhas que dropam no final da partida, ó. Detone ou desarme a bomba para vencer a rodada. Primeiro time a vencer quatro rodadas de sete será o vencedor. Recompensa pela primeira vitória do dia. Então, você fazendo a primeira vitória do dia, você vai ganhar uma caixinha que vai vir algo disso aqui dentro, ó. Tá ligado? Da hora, né, mano? Então, em três dias, você pode pegar as duas camisas, a caixa de loot, a mochila e poder jogar aí e fazer o seu videozinho bacana, utilizando essas coisas aqui, ó. Se você não tiver condições de comprar o passe, beleza? E outra coisa, mano, aqui, ó. Completou 20 dias, você vai poder, ó, resgatar isso aqui, ó, que é o avatar, beleza? Muito bem, galera. Eu já fiz o vídeo mostrando isso aqui, ó. Mostrando tudo que vem aqui, tá? O próximo vídeo eu vou fazer sobre isso aqui. Vai ser... Oh my god! Vai ser sobre isso aqui, ó. Mostrando todas as missões aqui que eu vou fazer. Vou tentar completar tudo. Oficina da Shani com 85% de desconto, né, galera? Quem ainda não fez, quem ainda não pegou, é a chance de você ter aqui, ó, o Ninja Branco. Ter esse cara aqui, mano, que foi um evento muito da hora que teve. Que, acho que não me engano, foi Diamante Royale. O que foi esse? Foi um evento especial que teve, né, mano? Que você tinha que ir ganhar essa skin aqui, ó. Muito da hora, né? E tá aí ela de volta aqui, ó, por 85%, mano. Vamos ver o que vem mais. Fim do mundo, mano. Aqui chegou agora o modo esquadrão antibombas. Vamos aqui em mais info. Ó, jogando as partidas do esquadrão antibombas, você vai ter, ó, 12 partidas. Você vai ganhar um ticket de diamante, você vai ganhar um ticket de arma royale, vai ganhar um ticket da incubadora. E mais a granada terra arrasada, mano, com 12 partidas. Com 20 partidas desse modo, você ainda ganha 5 emblemas, mano. Olha só que da hora, mano. Entendeu? Jogue o modo esquadrão antibombas, velho. Se vocês querem ver uma gameplay de antibombas, comenta aí, mano, que depois eu vou fazer e mostrar aí como é que funciona certinho, beleza? Então comenta aí. Pacote de luxo da Steff, mano. Olha só. 1299 diamantes. Cara, esse aqui eu acho que vai ser o pacote que a Garena, digamos assim, não vai lucrar nada, mano. Porque até agora eu não vi ninguém usando essa personagem, cara. Porque ela é... E aí? A habilidade dela é muito fraca, mano. Não tem como. Reduzir o dano de explosivos e dano de tiro. Mas aí você tem que ficar parado. Como que você vai reduzir o dano de tiro com você parado? De que adianta você reduzir o dano se você tá levando bala de tudo quanto é lado, entendeu? Meio desnecessária essa habilidade dela, velho. Mas fazer o quê, né? Tem gente que gosta. Mas eu ainda não vi ninguém. Se você tem ela, comenta aí que você tem ela e deixa seu ID logo em seguida. Que eu vou te adicionar pra gente fazer uma partida aí e mostrar aqui pro pessoal como é que funciona ela certinho, beleza? Vamos pra frente. Por enquanto, só isso. Lembrando que agora que é meia-noite, então pode ser que depois das 4 horas da manhã venha mais novidades aqui, beleza? Mas vamos ver aqui. Vamos ver se atualizou aqui no resgate do token. Porque no vídeo passado, no servidor da Indonésia, eles atualizaram o token, tá? O token FF. E entrou uma skin nova aqui, né? Vamos ver. Será que tem, mano? Será que veio? Será que veio? Vamos lá. Não veio nada, hein, cara? Será que lá pelas 4 horas vem aquela skin, hein? Aqui por enquanto não veio nada. No cubo, ainda tá as mesmas skins. Não veio nenhuma skin nova, nenhuma skin diferente. A última skin que veio aqui foi o pacote da Gianchi, tá? Por enquanto tá a mesma coisa. Fragmentos de cubo tá aqui. Rank de token. Agora só tem uma coisa boa, mano. Que apareceu hoje. Não sei se já tava outros dias. Eu não tinha prestado atenção. Mas chegou hoje aqui também que foi o token da guilda. Você vem aqui, ó. E já tá disponível aqui pra você poder comprar, ó. Com um descontozinho aqui de 79 diamantes, tá? E mais 200 tokens da guilda. É o cartão de mudança de nome, né, mano? Então, se você tem aí 79 diamantes, ó. Corre e já adquire o seu aqui. Mas pra isso, cara, tem um pequeno detalhe. Só a guilda tem que ser level 4, beleza? Sendo level 4, você pode vir aqui e trocar. Show de bola. Falaram pra eu mostrar também aqui, mano. A incubadora. A incubadora nossa não atualizou. E nem vai atualizar agora. Porque ela atualizou esses dias. Então, faltam 15 dias pra atualizar ela, tá? Então, ainda tá a mesma aqui. O ouro royale ainda faltam 40 dias praticamente, né? 39 dias. Arma royale falta 10 dias. E o royale aqui, ó. Faltando um dia, né? 23 horas. Um dia, mano. Um dia. Pra atualizar aqui e voltar o diamante royale normal, mano. Eu quero só ver quantos tickets de diamante eu tenho. Porque naquele evento da semana passada, mano. Eu ganhei muito ticket de diamante. Girei algumas coisas aqui que dava ticket de diamante. Então, eu ganhei. Eu quero ver com quantos tickets eu tô. Porque a Garena é sacana. Olha o que que ela fez. Você vem aqui no seu cofre. E não tem mais aqui a opção. De você ver quantos tickets de diamante você tem. Tá ligado? Não tem. Isso aqui é justamente já pra te dar aquele caô, né, mano? Então, você não tem como saber quantos tickets você tem. Depois, se elas quiserem tirar ali, disfarçadamente, uns 3, 4 ali de dentro dos seus tickets. Eles vão tirar e você não vai saber. Porque você não sabe quantos tem, ó. Não mostra mais aqui. Antes mostrava ali. Agora não mostra mais. Legal, né? Garena apeluda. Mas tá, beleza. Oh my god. Vamos lá, galera. Então, é isso que veio por enquanto. Depois das 4 horas eu vou estar fazendo outro vídeo. Lembrando, galera. Dá like no vídeo. O vídeo tem que bater mil likes. Até eu lançar o próximo. Se eu lançar o próximo e esse vídeo ainda não tiver mil likes. Aí não tem como sortear ainda o pacote. O passe de elite aí pra vocês, beleza? Mas vamos dar uma olhada aqui nas missões enquanto isso, mano. Vamos ver aqui, né? Que não é aqui as missões. A missão do passe de elite, mano. Aqui, ó. Jogar 25 vezes com a minha vida guilda. Girar 25. Modo clássico arbustinho. Essa do arbusto, bicho. Essa missão é muito complicada. Modo clássico. Jogar e derrubar 15 jogadores. Sobreviva por 300 segundos. Mano, tá fácil. Tá fácil. Vocês vão pausando aí pra vocês verem aí certinho. Só que se eu for falar tudo aqui vai demorar pra cacilis. Mas é isso aí, mano. Tá fácil. Tá fácil fazer essas missões, hein? Com exceção dessa parte aqui do ranqueado, hein? Pra fazer essa ranqueada aqui. Enfim, o cara desce as patentes, hein? Modo veterano. Tá de boa. Show de bola. Bem, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. As 4 horas da manhã a gente volta aí pra fazer outro vídeo. Pra entregar pra vocês aí até no máximo 7 horas da manhã. Então se inscreve e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. E eu fui!